A Igreja Universal realiza neste domingo de Páscoa o evento Levanta-te, Monte Alegre ao Pé da Cruz. Centenas de pessoas participam do evento Levanta-te, Monte Alegre ao Pé da Cruz, realizado pela Igreja Universal neste domingo de Páscoa. Pessoas vieram de todos os bairros da cidade em busca de cura e bênçãos deste domingo de Páscoa que representa a ressurreição de Jesus Cristo. Nadson Miranda, que é locutor de rádio, participa e fala da expectativa do evento. Um evento desse tamanho da Igreja Universal, então acho que vai ser muito bom e muito proveitoso para toda a população de Monte Alegre, entendeu? E eu acho que Monte Alegre precisava disso, então a Igreja Universal está fazendo isso muito bem. Então está de parabéns, entendeu? A Igreja Universal está de parabéns e o pastor que está aí também. Daniela Lima fala da importância de fazer parte desse momento. Muito importante para as famílias que não tinham o poder de conhecer a palavra de Deus e hoje eles tiveram a oportunidade. Dona Ediléia Santos comenta o que vivenciou neste evento. Todo esse povo que esteve aqui, que com certeza saíram abençoados por Deus, porque Deus é maravilhoso. Só é Ele que é por nós, por cada um de seus filhos, né? Então essa é a nossa esperança, né? De crescermos cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Celebrar a ressurreição de Cristo com o evento da Igreja Universal é de grande alegria para o Senhor João Turriel. Eu acredito que esses que vieram hoje foram escolhidos por Deus e eu creio que todos que vieram aqui foram abençoados hoje. O momento foi marcado pela demonstração de fé e a pregação foi dada pelo pastor Uete Santos. Então, a proposta era que o povo viesse a ter uma nova vida, levantasse. Mas como a gente falou, é necessário que eles venham abandonar a velha, abandonar a velha criatura, as velhas atitudes. Eu tenho certeza que a gente alcançou, né? Alcançou uma multidão, invadiu aqui, eu tenho certeza. Assim como muitas pessoas foram curadas, transformadas, é só o começo. E eu tenho certeza que cada pessoa que entrou aqui hoje de uma forma, ela saiu completamente diferente. Fica aqui um convite todos os domingos, nove horas da manhã. Uma grande concentração é feita também na Igreja Universal, que fica na Avenida Nilo Pessânia, bem em frente à Panificadora Bilório. E eu tenho certeza que o povo viesse a ter uma nova vida, que fica na Avenida Nilo Pessânia, bem em frente à Panificadora Bilório. E eu tenho certeza que o povo viesse a ter uma nova vida, que fica na Avenida Nilo Pessânia, bem em frente à Panificadora Bilório.